Brasileira sem brasa sou eu, assim sem você Futebol sem bola, brilho sem fajola sou eu, assim sem você Por que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Tanto estante, muito falante, vou poder falar por mim Eu não existo longe de você, não é o meu pior castigo As alas pra poder te ver, meu relógio tá com mal comigo Por que? Por que? Papai, feliz dia dos pais, eu te amo Toda vez que eu penso em você Toda vez que eu tô em perigo, eu penso em você Você é meu herói, te amo Beijos Feliz dia dos pais Quem é esse? Cadê o papai? Pathy Pathy, e o? É o leão, e esse é o papai? Mamãe? Papai? Papai! Dá tchau pro papai aqui, ó, Túlio Tchau, papai Aqui, ó, Túlio Dá tchau pro papai Olha aqui, Túlio Ó o papai Túlio, cadê o papai? 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 Cadê o papai, neném? É, pai, me deram 30 segundos pra falar com você Mas eu não sei muito bem o que dizer E eu tenho um problema que a minha A minha boca Ela Ela não me deixa Ela não me deixa falar, pai Mas eu queria dizer que Eu te amo, pai É, pai, eu te amo, pai Quando eu era pequeno A gente tinha uma brincadeira Que Por eu ser filho único Rolava de uma forma tranquila Então era Eu perguntava pro meu pai E meu pai perguntava pra mim Pai Dentre todos os filhos do mundo Os brancos Os negros Os ricos Os pobres Os feios Os bonitos Os gordos Os magros Se tu pudesse escolher entre todos eles Qual tu escolheria? E meu pai sempre respondia Ah, tu, meu filho, é claro E ele fazia a mesma pergunta pra mim Se tu pudesse escolher entre todos os pais Blá, 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 blá E eu invariavelmente respondia a outra pessoa Por uma implicância Por uma Pela minha índole implicante Mas Pai Por trás de todas aquelas respostas E E até hoje Eu só posso te dizer Que tu é o melhor pai do mundo É Não tem opção no mundo Que chegue aos teus pés Eu tenho muito orgulho De ser teu filho De ter os valores que eu tenho De encarar a vida como eu encaro E Graças a ti Que me ensinou a ser assim E a melhor maneira que eu tenho Pra te retribuir É colocar em prática E tentar ser essa pessoa Maravilhosa Que tu é E na qual eu me espelho Feliz dia dos pais Muito, 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 muito obrigado Por tu existir Por ser o pai maravilhoso que tu é Por me dar o suporte que tu me dá O carinho O ouvido O colo Tudo Eu te amo demais Parabéns Feliz dia dos pais Beijo Oi pai Tô aqui pra te desejar Feliz dia dos pais Falar que você é um cara Muito importante na minha vida Apesar da gente não morar junto A gente sempre vai ter um laço Que reúne nós E é isso Querer te dizer Feliz dia dos pais Que eu te amo muito E você sempre vai estar aí na minha vida Fazendo carinho em mim E eu te dando carinho também Tchau Te amo muito Que Deus me limita a sua vida Amor Estou muito feliz por estar ao seu lado Porque eu poderei comemorar O seu primeiro dia dos pais Que ele venha bem bagunceiro Pra te ajudar Feliz dia dos pais Beijo Te amo É, todo meu Super pai Super inscrito Tcharam Feliz dia dos pais Te amo Tchau 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 Tchau